A Black Friday antecipada da Brasil Paralelo já começou. Garanta a melhor promoção do dia antes que o preço aumente. Nós contamos com você e até breve. Agora, Ana, assim, eu acho que a pergunta que ronda minha cabeça, não sei se é a sua, Lara, eu imagino que seja do pessoal de casa assistindo, você falou que não tinha pretensão de entrar na política, né, muito pelo que você leu também do Olavo, você já sabia que quando você entrou para a política você ia se deparar com essas coisas. A pergunta que eu te faço é por quê? Por que você entrou, resolveu, assim, se você sabe que não vai conseguir mudar o sistema por dentro, pode ser uma pergunta banal, assim, idiota que eu estou te fazendo, tá? Mas por quê? Por que você está lá e por que você continua fazendo o que você faz lá dentro? Tá, são 40 cadeiras. Um dos argumentos, 40 cadeiras, deputado estadual, um dos argumentos que o Marcos Moyer, meu chefe de gabinete, usou na época, que é meu amigo, ele disse, olha, tem 40 cadeiras lá. Eu entendo que você está dizendo que não quer, que não funciona, mas tem 40. Se você ocupar uma, só soba 39. Para os outros concorrerem, outras pessoas que são contra seus valores concorrerem. Na pior das hipóteses, e acho que foi uma conversa muito honesta que a gente teve, também muitas coisas foram providenciais, depois até posso comentar sobre isso. Mas nessa conversa que nós tivemos nesse almoço, ele disse, na pior das hipóteses, você poderá impedir coisas piores, ou contar às pessoas o que está acontecendo. Que foi algo, por exemplo, que eu fiz de uma maneira muito importante na votação do impeachment. Santa Catarina, que é o estado que mais apoiou o presidente Bolsonaro, tinha uma chapa limpa, uma chapa pura, um fenômeno isso, um fenômeno. Governador e vice, governador e a vice-governadora, os dois da mesma chapa, do mesmo partido, eleitos com, assim, uma votação surpreendente, uma eleição surpreendente, e os dois supostamente atrelados ao Bolsonaro. O presidente eleito, o governador também executivo, tem um executivo na presidência, o executivo do estado, os dois são bolsonaristas, um é o próprio Bolsonaro. O que nós estamos fazendo agora, tentando impeachment a chapa do Bolsonaro em Santa Catarina? Eu lembro que foi decisivo o voto que eu dei contra, por exemplo, a nossa vice-governadora. Porque eu expliquei as razões de eu achar que os dois, tanto o governador quanto a vice, mesmo a vice sendo bolsonarista, ambos precisavam ser afastados. Se eu não tivesse feito esse trabalho, eu não sei se alguém teria feito. No caso do feminismo, nós temos deputados ali que são meus amigos, pessoas muito boas, honestas e bem intencionadas, que quando eu apresento um assunto, olha, deputado, isso daqui é uma pauta feminista. Eu preciso da sua ajuda para derrubar, ou pelo menos para a gente marcar a posição na narrativa, e mostrar como esse projeto é sexista, sectário, esse projeto é ruim. Eu sinto o seguinte, se eu fosse tirada do parlamento, se eu fosse tirada do parlamento, não há ali, entre os 39, uma pessoa para fazer o meu papel. Você está ocupando um espaço vazio, então. Os deputados, eles são todos importantes. Tem um cara que é do agronegócio, tem um cara que é do... que defende varejistas, comércio, o outro que defende os trabalhadores, um liberal, todos têm o seu nicho. Mas, assim, em muitos nichos, há como substituir. Por exemplo, quantos liberais há? Muitos. Quantos pessoas a favor da segurança pública, que vão defender a polícia militar, que é algo que está muito na moda, né? Defender o policial, o policial tem razão, o bandido bom, o bandido morto. Muitos. Mas, assim, este espaço específico, de uma política mulher e antifeminista, e com modéstia à parte, que tem estudado esse assunto por 10 anos. Daqui a 10 anos, é possível que nós teremos muitas, Anas Campanholos, né? Pessoas semelhantes, com o mesmo pensamento. Mas, assim, não tem como, do ano passado, para este ano, ter surgido uma pessoa para ocupar essa cadeira. Então, o que eu percebi entrando lá? Existem coisas que nós conseguimos fazer, uma coisa que nós fizemos maravilhosa, com boas relações, aí você tem que conversar, por exemplo. Esse governador que nós tentamos impeachment. Eu fui autora de um pedido de impeachment e relator adjunta do outro. No primeiro, eu dizia que ele tinha que ser preso, afastado, por... Chamei ele tudo mais ruim que existe, inclusive violando direitos, por causa da vacina, porque queria embalar a hóstia. Teve um episódio muito impressionante. Ele disse que a hóstia tinha que ser embalada num saquinho plástico, para evitar a Covid. Meu Deus do céu. Mas, assim, ele fez isso por mal? Ele queria sacrilégio, né? Não. Mas isso é uma afronta. Como é que você determina algo para uma religião, sem você ter, no mínimo, analisado? Não tinha um secretário de Estado para ir lá ver por que a hóstia não pode ser embalada? Então, a gente colocou tudo nesse processo de impeachment. Abuso de autoridade, violação dos direitos humanos, desvio de dinheiro dos respiradores, 33 milhões de reais desviados, o respirador fantasma foi comprado numa casa de massagem. Tudo isso a gente colocou no processo de impeachment do qual eu fui autora. E depois eu fui eleita relatora adjunta do outro, onde nós também dissemos que o governador tinha que ser afastado. Mesmo assim, seis meses depois, o governador me chamou na casa dele para assinar um decreto da linguagem neutra, que inclusive a Lara escreveu para a gente um capítulo maravilhoso aqui no livro sobre por que é uma mentira que a linguagem neutra combate o preconceito. E nós fizemos um projeto de lei, o governador, num gesto, sei lá, de educação, de aproximação, já que ele não foi impeachment, para que... Eu não vou tentar um terceiro, um quarto, um quinto impeachment, porque também não sou idiota, né? É porque eu fiz o que eu pude, eu acredito que o nosso projeto de impeachment foi prejudicado, inclusive, por parte da ala conservadora, eu não vou ficar lutando sozinha que nem uma louca. Então, bom, não dá, o cara vai ficar, ele vai governar. Se ele vai governar e não tem jeito, então eu vou conversar com ele sobre, ó, governador, fui a favor do seu impeachment, na minha opinião, o senhor devia sair, só que se o senhor quer ficar, e se o senhor quiser um mínimo da minha simpatia, o senhor tem que fazer alguma coisa pelo seu eleitor, que é um eleitor representativo, que é um eleitor conservador. Ou o senhor acha que o senhor foi eleito pela esquerda? Não foi. Então, conversando com ele, com o novo secretário da Casa Civil, que é uma pessoa do PSD, você veja, tem MDB, PSD, você tem que conversar com as pessoas. Então, conversando... É uma loucura esse negócio de partido, até, por exemplo, você entrou para o PP, é um partido progressista, e o Bolsonaro era do PP. Você sabe, é uma coisa muito louca, né? Mas você sabe que, de todos os partidos, assim, olha que engraçado. Ele é o mais, tipo... Ele não é tão progressista assim, é uma coisa louca isso. É igual quando tu vai ver o PCO, por exemplo, eles são mais, tipo, sei lá... Isso, algumas vezes, eles são mais conservadores, eles são mais capitalistas. Eles são mais libertados do que, sei lá, o Livres, o Novo, ou assim... Eu sei.